Bom dia pessoal do YouTube, mais uma vez vou fazer mais um vídeo para vocês aqui sobre a calibragem da válvula das válvulas, ou seja, dos tuches do motor OM926 esse carro aqui é um Atego 2430, vou calibrar as válvulas dele e vou mostrar para vocês de uma forma fácil, 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 tá bom? Vou expor vocês calibrar Lembrando aí pessoal, se inscreve no canal, ativa o sino para receber os vídeos que eu faço sobre motor, caixa, diferencial, válvulas no sistema de freio o que aparecer na oficina, essas besteirinhas aqui, qualquer bronca que eu pegar também, se eu lembrar eu lanço no canal porque ajuda muitos que estão aí procurando essas besteirinhas Então pessoal, deixa o like se o vídeo for legal, ok? Bom, logo de início, lembrando, tem que tirar a tampa de válvula, né? Essa aqui é a tampa de válvula Os parafusos dela, tem uma tampa de válvula de plástico Os parafusos dela, pega um aliceis para tirar Pega um mangotezinho aqui, é com a chá de fenda Depois tem que pegar uma chá de fenda para tirar a tampinha, né? Essas tampinhas aqui, que fica protegendo aqui as unidades Ok? Lembrando também que você tem que ter outra pessoa para lhe ajudar Certo? Para ajudar vocês Opa, deixa eu me ajeitar aqui Outra dica pessoal, quando for levantar essa cabine do Atego Se você tiver uma cinta, né? Para amarrar ela, para não cair Certo? Quando for levantar ela, né? Botar uma cinta para amarrar ela, para não virar, né? Porque a gente não sabe se vai ficar Se ela vai virar ou não Porque se as cabines é muito perigosa Só que eu não levantei ela toda, não Levantei ela e escorei aqui, ó Botei uma escora na cabine, certo? Para poder calibrar as válvulas dela Lembrando que tem que ter outra pessoa também com você Para poder a pessoa lá embaixo rodar Rodar o motor Debaixo aqui da caixa de marcha Na urna seca, né? Na caixa seca ou na urna, como dizem Debaixo dela Tem uma tampinha que pega dois parafusos com a chave 13 Ok? Aí, o que é que vocês fazem? Pega uma pessoa para ficar lá embaixo Se você tiver a chave apropriada Para poder rodar o volante, é bom Se não tiver, vai na chave de fenda mesmo Vai na chave de fenda Manda ele rodar o motor Ok? Lembrando, a hélice, ela tem que estar rodando do lado de cá Certo? Rodando o horário Porque esse motor aqui é um motor Mercedes Tem que rodar o horário Tem que rodar desse jeito Tá bom? Bom, vou explicar a vocês aqui Como vai ser Primeira coisa Deixa eu afastar aqui Quando O seu amigo Começar a rodar o volante Tudinho, rodar o motor Essas duas válvulas aqui Que é a do sexto cilindro Certo? Do sexto cilindro Tem que estar presa Mas deixa eu explicar melhor aqui Deixa eu explicar melhor Vou explicar melhor Deixa eu ir pro lado de cá Aqui, ó Vai rodar o motor Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar Vai balancear um bocado de cilindro Quando esse Esse daqui Esse daqui é o de escape É uma mola só Certo? É o de escape Porque ele é uma mola só É o de escape Então Esse daqui Ele vai baixar Essa mola vai baixar Quando ele baixar Depois ele vai subir Certo? Quando ele começar a subir Deixa eu pegar aqui Quando essa mola baixar O balancinho aqui Ele vai descer Quando ele estiver subindo Quando ele parar de subir Ele vai querer descer Esse daqui, ó Então quando ele Tocar nessa aqui Começar já a descer Você já para Certo? Ele não pode descer Esse daqui Ele vai subir Vai subir Chega um momento Que ele para de subir E ele vai querer descer Esse daqui, ó Quando ele começar a descer Você para Certo? Aí feito isso Tá balanceado O sexto cilindro Você vai calibrar O primeiro cilindro Que eu vou mostrar Na tabela aqui Essa tabela É o É o que a montadora É o que a montadora Ela pede para calibrar É a forma correta De calibrar Existe outra forma também Que é a contagem do motor Mas a contagem não fazem não Vou fazer essa daqui Que é mais fácil para vocês Ok? Não é duas regulagens Duas calibragens Porque Quando você vai calibrar Para fazer duas calibragens Tem válvula que fica presa Certo? Porque tem uns que calibram Dessa forma Deixa eu mostrar aqui Tem uns que colocam No tempo aqui Balanceia aqui Aí tem uns que calibram Esses três Primeiro, segundo, terceiro Balancinho Aí pula um Pega o outro Pula um Pega o outro Pula um Pega o outro Tem pessoas que calibram assim Certo? Mas Essa forma aí Tem balancinho Que fica preso Por isso que eu não vou Calibrar dessa forma Tá bom? Eu vou calibrar Da forma correta Então Como eu disse Deixa eu passar para o outro lado Para mostrar melhor A imagem Pronto Agora Então como eu disse Esse aqui Vai descer todinho Quando ele descer Ele todo Ele vai subir Quando ele Parar de subir Lembra Lembra que isso aqui É o sexto cilindro Tá bom? Quando ele parar De subir Ele vai querer Descer Esse daqui Quando ele começar Descer Só começar Se mexeu Você já para Tá bom? Já para Porque já está em ordem De queima já O sexto cilindro Você vai começar a calibrar Agora As válvulas Vou mostrar agora No documento É fácil É simples Aqui Tá falando aqui 40, 60 Aqui Admissão 40 Escape 60 Esse aqui É a regulagem Do motor Esse aqui É o do 926 Ou 906 904 Tem também aqui Falando aqui Agora aqui Essa contagem Aqui É o 1, 2, 3, 4 Aqui é 4 cilindros O de cima O da gente É o de baixo Vamos trabalhar Com o de baixo Que é 6 cilindros Aqui Certo? Então Deixa eu explicar Eu não já balanceei Esse Tá balanceado Então eu vou calibrar O primeiro cilindro Dois balancinhos Desse Significa que é um cilindro Certo? Dois balancinhos Significa que é um cilindro Aqui Dois No caso Um cilindro Outro cilindro Outro cilindro Outro Outro E outro É 6 cilindros Então Dois balancinhos É um cilindro Certo? Pronto Vamos ver aqui agora Tá dizendo aqui Essa Tá vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros 6 cilindros Esqueça esses números de cima O da gente é daqui Pra baixo Certo? Esses daqui Tá dizendo aqui Posição Primeiro cilindro No PMS De compressão Certo? No caso aqui O sexto aqui Ele tem que estar Com a válvula fechada E aquele ali Também com a válvula fechada Que é o sexto cilindro O primeiro cilindro Tá bom? Aí tá dizendo Que quando você fizer Esse processo Que eu disse aqui É do sexto cilindro Que é a primeira rodagem Quando fizer esse processo Você vai calibrar Deixa eu mostrar Outra coisa aqui Você vê Que quando esse Tiver da forma Que eu falei Só quando ele descer Tiver subindo Quando começar A descer Esse daqui Ou separar Não é isso? Eu falei isso aqui Então observe Que os dois balancinhos Estão presos Ele não balança Por isso que não pode Calibrar esse não Viu? Agora quando você vai ver O primeiro cilindro Ele balança Ele balança Ó Balança Tá vendo? Então esse tem que calibrar Esses Por isso que eu vou mostrar a vocês Tá dizendo aqui Olha na tabela Que é fácil Pronto A primeira rodagem É essa né Deixa ali Balanceado Ok? Primeira rodagem é essa Aí tá dizendo aqui Na primeira rodagem Calibre Admissão Escape Né? Que é o primeiro cilindro Tá vendo o número 1 Admissão Escape Calibre Primeiro cilindro No segundo cilindro Tá vendo o número 2 Calibre Admissão No caso aqui Né? Primeiro cilindro Calibre Admissão Escape Como eu falei No segundo cilindro Calibre Admissão E lembrando Admissão É onde tem as duas molinhas É o que tem as duas molas Certo? Então como eu disse Na primeira Regulagem Primeira rodagem do motor Botão IPMS Você calibra Admissão Escape Que é o primeiro cilindro No segundo cilindro Você calibra Admissão No terceiro cilindro Você calibra O escape Certo? No quarto cilindro Você calibra Admissão No quinto cilindro Você calibra Escape Ok? Então vamos ver aqui Primeiro cilindro Admissão Escape Primeiro cilindro Admissão Escape No segundo cilindro Você calibra Somente Admissão É o que tem As duas molinhas É a admissão É o que tem As duas molas No terceiro cilindro Você vai calibrar O escape Tá certo? No quarto cilindro Você vai calibrar Admissão Tá bom? No quinto cilindro Você vai calibrar O escape Deixa eu mostrar aqui É como eu disse Primeira rodagem Aprendeu aqui Agora aqui Primeiro cilindro Como eu falei Admissão escape No segundo cilindro É a admissão Que tem as duas molinhas No terceiro cilindro É o escape No quarto cilindro Deixa eu ver aqui Admissão escape Calibra os dois Calibra aqui a admissão No terceiro cilindro Calibra o escape No quarto cilindro Que é esse dois aqui Calibra a admissão E no quinto cilindro Que é esse daqui Calibra o escape Certo? Deixa eu ver aqui agora Aí eu vou calibrar Pessoal É 40 e 60 Lembrando que 60 É o escape A admissão é 40 Lembrando que a admissão É o que tem duas molinhas As duas molinhas Tá bom? As duas molinhas É o que tem a admissão Escape É o que tem uma mola só Ok? Vou calibrar aqui Depois eu mostro a vocês A outra rodagem Bom pessoal Lembrando agora Segunda rodagem do motor Tá vendo aqui Deixa a câmera melhorar Segunda posição PMS De escapamento No caso Segunda rodagem Você vai mandar o seu amigo Rodar o motor de novo Certo? O que vai acontecer É como eu disse A válvula de escape Ela vai descer Né? Aqui tem uma mola só Vai descer Todinha Quando ela subir Começar a subir Quando ela parar de subir Ela vai querer descer Essa daqui Que é a da admissão Quando ela começar Você manda parar Certo? Lembrando que essas duas válvulas Tem que estar presas Tem que estar presas Aí Já que você já calibrou O primeiro cilindro Como eu falei Na primeira rodagem Primeira calibragem Agora vamos calibrar o restante Feito dessa forma aqui O cilindro desceu Né? Essa mola desceu todinha Quando ela subiu Todinha Parou de subir Quando ela começa a descer A admissão aqui Começou a descer Você para Você vai ver que está preso Os balancinhos Ficou preso? Pronto Você vai calibrar agora O sexto cilindro Vou te mostrar aqui No documento É simples demais Pessoal Aqui ó Essa aqui é a segunda rodagem Que eu falei Tá bom? Tá vendo? Vamos começar A calibrar Vai começar daqui pra trás Daqui ó Pra frente Tá certo? Começando daqui pra frente agora A gente já calibrou De lá pra cá Vamos calibrar agora Daqui pra lá Então vai ser assim Aqui ó A segunda rodagem Tá em tempo já certinho Você já rodou Você vai calibrar A admissão escape Que é o sexto cilindro Completa Você vai calibrar A admissão escape Isso aqui ó A admissão escape Você vai calibrar Ok? Vai calibrar Do quinto cilindro O número 5 Ele tá vendo ali A letra A A admissão No caso Calibra esses dois E daqui Você vai calibrar a admissão É o que tem as duas molas Tá bom? Tem as duas molas No quarto No quarto você vai calibrar O escape Aqui ó No quarto pistão No quarto cilindro Você vai calibrar O escape No terceiro cilindro Você vai calibrar A admissão No segundo cilindro Você vai calibrar O escape E o primeiro Não calibra Nada Tá bom? Não calibra Nada Se entra Aqui Porque não Calibra ele Não Então vamos Fazer uma revisão Aqui Rapidinho É como eu disse Naquele tempo A mola baixou Depois Quando ela subir Parar de subir Começar a descer A admissão Que a admissão É que tem as duas molinhas Você parou Você vai olhar O balancinho Tá preso Certo? Agora você vai calibrar Agora O sexto cilindro Completo Que é a admissão Escape Ok? No quinto cilindro Que é esses dois Aqui No quinto cilindro Você vai calibrar A admissão Que é esse daqui É que tem as duas molinhas Certo? No quarto cilindro Que é esses dois Daqui né Você vai calibrar O escape Não No quarto cilindro É o escape O escape Que é isso aqui Calma Olha só No terceiro cilindro Que é esses dois Aqui Você vai calibrar A admissão Ok? No segundo cilindro Que é esses dois Daqui Você vai calibrar O escape Então vai ser assim A admissão Escape Esse daqui Vai ser a admissão O quarto É É o escape O quinto É a admissão Olha Está tudo errado aqui O sexto Admissão Escape O quinto Vai calibrar A admissão O quarto Vai calibrar O escape O terceiro Vai calibrar A admissão O segundo Vai calibrar Somente o escape Ok? Então a segunda rodagem Vai vir Daqui Para trás Dessa mesma forminha Pessoal Se você olhar aqui Tá bom? Qualquer dúvida Entre em contato Pelo canal Pelo YouTube No caso Pelo YouTube Ou pelo WhatsApp Se eu souber E se eu puder Eu respondo a vocês Tá bom? Lembrando que não pode Ficar preso na paleta Não Não pode ficar preso Não Deixa eu ver se consigo Mostrar um a vocês aqui Não pode ficar preso De jeito nenhum Tem que ficar justinha A paleta tem que ficar justa Certo? Justinho Você bota a paleta Né? Calibra Bota a paleta no lugar Você vai folgar a porca aqui Fogou a porca Né? Pega o parafuso Um chave Um alicer Começa a rodar devagarzinho A pé Dá um apertinho devagarzinho E vê se a paleta Tá entrando e saindo Justinha Não é folgada E nem presa demais Quem tá justinha Tá certo pessoal? Então Tchau